E aí família BK Tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão. Bom família, aproveitando o cenário aqui de casa, a gente hoje vai gravar um assunto para vocês a respeito de toxicidade de plantas. E esse assunto ele veio por solicitação de um casal que a gente ama de paixão que é a Fabiano e Diego, colegas nossos aqui de Guaba, né, Guabinha, que já vieram aqui em casa então um beijo para todos vocês, obrigado pela ideia. Bom, como vocês já devem ter reparado aqui em casa, a gente tem bastante planta, né? Aqui no pátio a gente tem não só planta de ornamentação, mas a gente tem algumas frutíferas a gente tem um pomar, tem uma horta, tem algumas árvores aqui no fundo do quintal e a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento do plantio para a gente poder deixar o acesso aos cães somente para aquelas plantas que não são tóxicas e por incrível que pareça, muitas das plantas com o aspecto mais bonitinho, mais inocente, são tóxicas. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar para vocês a imagem e o nome de cada uma das plantas tóxicas a gente não vai colocar o nome científico, até porque não é assim que a gente encontra no mercado para a gente comprar. Depois a gente vai falar brevemente, de uma forma geral, sobre os sintomas mais normais dessas toxinas é lógico que cada planta tem uma característica específica de toxidade com sintomas específicos mas não tem como a gente abranger planta por planta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo o importante é, se você tiver ou quiser ter qualquer uma das plantas que nós vamos citar o ideal é que você tenha um lugar isolado ou sem acesso para o cão seja um vaso elevado, alguma coisa nesse sentido ou, como nós fazemos aqui no pátio, quando eventualmente os nossos cães entram a gente não permite que eles se aproximem de algumas plantas que nós sabemos que elas são tóxicas e a maioria, gente, não é só ao contato, tá? A maioria é na mastigação mas é importante que vocês tenham esse conhecimento para que vocês possam se prevenir, ok? A lista é grande, peço um pouquinho de paciência, mas vamos lá Bom família, a gente vai começar agora então a apresentar a listagem para vocês e lembrando, vai ter a imagem e o nome comercial dessa planta para que vocês possam conhecer, ok? Simbora! Antúrio Azaleia Bico de papagaio Copo de leite Espada de São Jorge Espirradeira E essa família é uma das plantas tóxicas mas ela já é considerada venenosa e letal para o cão, tá bom? Lírio Mamona Tomate verde E lembrando, família, só é tóxico quando o tomate ainda está verde, ok? Violeta Comigo ninguém pode Costela de Adão Jiboia Begônia Babosa Coroa de Cristo Dama da noite Hortência Samambaia Tulipa Filodendro Folha da fortuna Cheflera Cheflera Prímula Ou Primavera Existem outras, família, que a gente vai falar agora Que não são encontradas com tamanha frequência Mas que você, por vezes, pode encontrar na rua Como Palma de Ramos E Alamanda Bom, família, essas são algumas das plantas que nós conseguimos localizar Uma característica muito geral quando um cão é intoxicado por um desses tipos de plantas É uma salivação excedente, vômito, pode ter o caso de diarreia, letargia e em alguns casos convunção Então, de uma forma geral, se você tem na sua casa uma dessas plantas Por favor, mantenha ela fora do contato do seu cão Ou se tiver que, assim, é inevitável Bota uma tela, bota uma grade em volta Para que o seu cão não tenha um contato possível de mastigação Tá? Se você possui essas plantas E por algum motivo você se deparar com o seu cão em um estado comum destes que nós comentamos Tá? De letargia, vômito, diarreia É importante que você leve o seu cão Direto ao veterinário Lembrando que toxicidade nada tem a ver com letalidade Porém, dependendo do grau da toxina E do estado de imunidade do seu cão O seu cão pode vir a óbito Essas toxinas, elas atacam O sistema cardiológico do seu cão Causando arritmia Pode causar desmaios O sistema digestivo Pode causar vômito Diarreia Contrações involuntárias Tá? Como se fosse uma cólica muito forte No sistema oral Ela pode causar uma alergia Causando inchaço da língua e da boca Com salivação Na parte olfativa Tá? No sistema respiratório Pode causar espirro Tosse Inflamação dos brônquios Na parte neural Pode causar convulsão Epilepsia Tá? Então assim, é muito importante Que vocês tomem cuidado É... Eu me lembro que quando a Fabiana nos solicitou Ela colocou assim Na quarentena Eu acabei me tornando a maníaca das plantas E realmente Acaba que a gente arruma outros afazeres Outros hobbies Pra que a gente possa dedicar E ocupar o nosso tempo Pra não ficar pensando em tanta coisa Mas é muito importante Que a gente tenha Então os cuidados necessários Não estou dizendo Que ninguém deva ter planta em casa Se porventura você tiver Alguma dessas Que são tóxicas Não é pra arrancar e jogar fora É só você criar uma forma de barreira Tá? Aqui em casa nós temos algumas Nós temos Comigo Ninguém Pode Nós temos Espada de São Jorge Nós temos Azaleia Nós temos Dama da Noite É... Temos outras aqui Tá? Mas que os cães não tem acesso E quando eles entram A gente fica acompanhando Tá bom? Eu espero Que seja um vídeo Assim que Ilustre literalmente Pra vocês O conhecimento Que agregue Uma questão de segurança A vocês Pra que vocês possam Monitorar e acompanhar Um pouco mais A rotina dos seus cães Tá bom? E mais uma vez Agradecer a Fabiana Pela ideia E lembrando família Todas as ideias Que vocês nos mandam Pelos e-mails A gente guarda com muito carinho E a gente vai sempre Em busca do conhecimento Pra poder gravar Da melhor maneira Bom, pra você que tá chegando Agora no nosso canal Seja muito bem-vindo Se você puder se inscrever Nos dando assim A honra de tê-lo na família Deixar o seu like Compartilhar A gente agradece demais E pra vocês que estão Com a gente há tanto tempo Chegar até aqui Muito obrigado Pela paciência E pela companhia Bom, espero que esse vídeo Possa ter contribuído Um pouco mais Pro conhecimento de vocês De forma a zelar Assim pela saúde E bem-estar Dos nossos cães Bom família Muito obrigado por tudo Um beijo no coração De cada um de vocês Até uma próxima E eu fui E eu fui